Música Aqui o torcedor, eu acho que a grande massa que vem aqui nesse estádio e eu acho que é o meio de transporte mais confortável que é o que eu venho é o metrô. Então aqui vão ter duas opções, ou desce na Arthur Alvim ou desce aqui na Corinthians Itaquera. Todas as duas estações, elas são equidistantes para o estádio, mais ou menos na faixa de 600 metros cada uma. Música Do Corinthians vão ser duas entradas, dependendo do bilhete que a pessoa comprou, ela vai ter uma área para entrar. Então quem comprou aqui no prédio oeste já entra em entrada específica para ocupar as áreas do prédio oeste. Quem comprou do leste também tem a entrada específica e norte e sul que entram por aqui também junto com o leste. Atrás do gol são as torcidas organizadas, né? Norte e sul. Nós temos aqui, temos aqui dentro, tem dois pisos de estacionamentos cobertos, cada piso para 450 automóveis. Atrás do prédio oeste e aqui um pouco no prédio leste, nós temos 1.900 vagas descobertas, mas muito próximas do estádio, elas estão dentro da área do estádio. Esse estádio é um estádio para 48 mil pessoas, no modo legado, como a gente chama, é o estádio do Corinthians. Ele tem capacidade para 48 mil e para a Copa do Mundo foi solicitado que se colocasse mais 20 mil assentos. Aqui os assentos diferenciados, eles vão ser dos camarotes, que é um assento em couro, ele é mais sofisticado. Você tem aqui uns assentos da área club também, do executivo, que é uma área que tem um assento melhor. E ali tem o público geral. A diferença daquele assento para esse é que esse aqui tem uma almofadinha no assento que aquele não tem. Nós tivemos aqui, eu acho que um ponto de destaque aqui muito é o gramado. É um gramado que tem uma grama de frio, ela se sente bem em temperaturas frias e para isso a gente colocou um cooling por baixo da raiz da grama para que passe água gelada, porque se a temperatura subir, essa água pode, ela sai a 6 graus e ela refrigera a raiz da grama e aí ela fica uma grama como você está vendo, uma grama bonita, verde, resistente. Ela chama reigress, é uma grama americana, ela veio em sementes, então ela foi semeada, é interessante que com poucos dias ela já começa a nascer, depois o pessoal avalia, preenche os locais onde a semeadura não ficou muito boa e já dá o primeiro corte com 15 dias. E foram colocados também fios de nylon, a cada 2 cm² foi colocado um fio de nylon para que a raiz da grama enrosque nesse fio de nylon e ela não, num carrinho ou num chute, ela não saia como a gente às vezes costuma ver em estádios por aí. Eu acho que a cobertura metálica, ela é um ponto de destaque, como eu estou falando, a gente tem aqui atrás do Norte e Sul um vão de 170 metros, um vão livre, essa estrutura metálica, ela foi toda concebida na Alemanha, foi feito túnel de vento na Alemanha, então para ver como elas se comportam com o vento e nós pegamos esse projeto, tropicalizamos, como a gente chama, trouxemos a nível Brasil, colocamos vários expertos em cálculo de estrutura metálica para fazer o cheque, para ver se está tudo bem, a solda dela é 100% radiografada, então é uma estrutura muito leve, muito bonita, eu acho que é um ponto de destaque também do estádio, essa cobertura. O LED, ele foi uma opção que foi feita pelo Corinthians, de colocar a fachada em LED, já foi feita uma experiência, ele ia à noite, ele liga, ele fica muito bonito, na fachada leste e na fachada oeste, é uma fachada orgânica com os vidros curvos. Aquele ponto lá em cima, você tem lá o centro de controle operacional do estádio, lá é que vai ficar o locutor, vai ficar um elemento da polícia militar, ali são os observadores e aqui embaixo nós temos a sala também que controla toda a parte dos sistemas do estádio, que é a parte de ar-condicionado, a parte de fechamento de portas, abertura de portas, então seria a cabeça pensante do resto do estádio estar aqui embaixo. São 89 camarotes, o camarote é variável, a maioria é de 12 pessoas, mas tem de 12, de 21, de 27, e tem nas pontas aqui dois, são quatro camarotes que são um camarote fast. Nós fizemos essa obra aqui com 20 mil peças pré-moldadas, como eu mostrei ali, é um grande Lego, então nós tivemos que fazer isso para ganhar rapidez no início da obra. Das 20 mil peças, nós fizemos 16 mil fora, em indústrias, e fizemos 4 mil aqui no local. As mais pesadas a gente fez aqui. Para nós é emocionante, cara, porque é o mundo, nós estamos fazendo um lance aqui no nosso país, que o mundo todo está de olho, e o mundo vai vir aqui assistir o jogo, né? Tem que vir assistir o jogo, se não assistir por aqui, vai assistir por na TV, então para nós é grandioso, você está no buraco, hoje você chegar e falar, olha, é 68 mil pessoas, eu fiz isso, meu companheiro fez, nós fizemos, então a emoção é tão grande, cara. E a gente está fazendo aquilo que é muito mais possível, muito mais do que nós imaginávamos. Então a nação corintiana, a cidade de São Paulo, o Brasil, vai ter uma arena moderna, aqui é o estádio do Corinthians, mas está aberto a todos, aqui não vai ter nada de só Corinthians, aqui vai jogar quem quiser, quem puder, como puder. A gente fica feliz de ver que depois de tanta luta, a gente está perto de realizar um grande sonho, que é a Copa, mas construindo isso tudo. Nós temos um belo estádio, nós temos Corinthians, nós temos um grande evento para alavancar tudo isso que foi feito aqui, que é a Copa do Mundo e a abertura, e nós temos uma região que tem todos os méritos para receber esse investimento e tantos outros que viriam aqui para a Zona Leste, que é a população de Itaquera e de toda a Zona Leste. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL